Ei, eu quero te fazer sentir, como é quando encontrei o meu lugar ao sol, o lugar ao sol Ei, eu sei que você pensa em mim, se é melhor junto, porque quer ficar só, porque quer ficar só Vamos lá, primeira batalha da noite, Mota vs Famba Pra quem não sabe, o Mota tá com um equipamento de neurometria, está sendo avaliado o cérebro dele Então não fique comentando besteira aí, mano Bichão tá com esse bagulho na cabeça, tá com o bagulho no dedo, mano, mas é pra avaliação, certo? Tamo junto! Quero ver, quero ver! Sangue! Quero ver, quero ver! Sangue! E a boca começa, Mota, começa! Demorou, demorou, tudo pela ciência, minha rima vai além Porque minha mão tipo no poker, porque ela ice tem Amigão, e você se abstende e manda rima Porque você não tem conceito e não tem disciplina Pampa, eu te mato, eu tô a pampa Porque você não é MC pra vir rimar aqui em Sampa Sabe por que eu faço minha rima? Você tá preso no engarrafamento, porque é o MC de tampa É 30 segundos, você até derrubou o quadro Mas tudo bem, eu faço a rima, agora eu não paro Então quadro, enquadra minha rima, agora que eu faço Porque minha rima é tipo arte, pode chamar o Picasso Sabe por que eu faço a rima e me acabo? Ok Não é Picasso que é o gol, faltou um papo Aí ó, o Fanta para e analisa Às vezes ele vem e prioriza Melhorar é imprecisa O seu rei tá negativo Desculpa, Mota, é horrível pra pesquisa O que vocês tão fazendo? E agora eu vou continuar Tô exercendo minha função Eu não vou parar Amigo, olha a sua cara de marmoda Eu digo Que pra mim você é um idiota Sabe por que? Eu não venho com papo escroto Mas pra mim você é um garoto Ele vai perder Isso daqui agora vai ser de novo É marmorto, teu rap é tão vivo quanto o marmorto Entendeu? Isso daqui é brincadeira com uma palavra Minha mente não tem ajeira Ela é macabra, te assusta, tu se frustra E são pato Desculpa falar hoje O Fanta é o papo Trato Eita danado Meus amigos O Lado Lido tá doido Mota atacou Fampa respondeu E você de casa Que está assistindo Participe da votação Pois você é o jurado da noite Vai aparecer uma enquete Bem próxima a seu chat Com o nome dos dois MCs E é só você clicar No que você achou que venceu Já é? Valendo! Colamos lá no Cine Joia A convite do nosso amigão Yoda Aí, velho Pedro Quali Drop Killers Fazendo uma live Com batalha de rimas Inéditas aí, mano Pois foi Um encontro muito especial Premiação de 10 mil reais Fomos muito bem recebidos Tá ligado? Tinha vários MCs bravos Então agradecer de coração aí A comunidade game Que cada vez mais vem abraçando As batalhas de rima Já fomos na Copa No Gru Já fomos aí do Yoda, mano Tô ligado que tem um monte de gamer aí Tipo Piozinho Que quer fazer batalha também Então, mano Tamo junto Espero que vocês possam Cada vez mais ampliar a mente Para os games E os games para as batalhas E o balão de calô 1 a 0 o Fampa Ok? Terminou? Começa! Não grita de novo Silêncio, família Não grita de novo Não grita de novo Não grita de novo Se a gente não tem né Olha o talento Vamos lá Dentro da segunda Ele vai Rua 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 Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah Eu faço de coração, então presta atenção Porque a minha rima você desfruta Calma, isso é amizade, no fim das contas eu não quero que tu te escuta Mas presta atenção, porque agora eu aumento a inclinação Não tem nem pergunta, nem permuta Mas eu acho que vocês deveriam pedir logo, sai, tem uma escuta Atrás do seu golfinho nesse aparelho Rimando agora eu uso todo o meu cerebelo Porque o neurônio neural sabe que eu faço rima, isso não é animal É que o rompa tem o de sampa, não Só que claro que é que a gente tromba, Jão Você vai perder porque ele te tromba, não Vai ter o que fazer, você fica sem opção Direito de resposta, morta, 30 segundos Ajuda a nós, família, quem tá na casa aqui Ah, demorou, demorou, demorou Que você falar que o moto é desfruta Passar rima eu mostro que eu sou astuto Eu tô batendo minha rima, agora estilo maquise Enquanto você desfruta, o moto é de suco Para, mano, você não ganha fião Eu tô batendo minha rima, agora aqui é explosão É ruim para a pesquisa, então pode pá Suas decoradas, meu truta, que você vem te exigar Não é escuta, nem discuta Tô fazendo a rima, ganho nessa Disputa, para de se vender, então Disputa, que eu tô te batendo Agora é o que? Você destruta Que nesse mar eu tô nadando, que eu tô te matando Fazendo o verso, agora que você fala Não escuta, que eu tô fazendo o verso Então agora me manda, porque meu argumento é foda Então comigo não discuta Meus amigos, você decide Quem levou esse segundo round Um minuto aí pra você de casa Decidinho, bora que bora Enquete no chat aí Valeu Terceiro, galerinha Vamos que vamos Terceiro bate-bols, hein Nota começa 4-2-2-2, fechou Vai E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Sangue E o que vai escurrar é Sangue Ai, pampa, se rima assim Não sabe, vai além Não sei se é o pampa que rima Ou cover do Black Iain Eu tô te batendo o verso Nessa tribo indígena Ai eu ganho de você trazendo voo Ali ele me gira Tudo bem Eu lembro da era que são Você vai perder Eu falo até com uma convicção Não gare a convivição Então presta atenção É Black, ele independente Eu represento a geração Representa a geração Eu passo na improvisação Mas seu rap que é gerativo Tá em degeneração Tô batendo o que você falou Que rima com vinição Mas o Vic tá bêbado Não rima convicção Tudo bem Ele é um lobo Eu quero que o Wolves rime Então presta atenção Degenero Eu sou Wolverine Tá entendendo a diferença A mordida que te ataca Sua mente é fraca Hoje o flow você já não impacta Mas eu sou professor de rima Cê fala do Wolverine Ensino o carro a rimar Faço até que o Bobo rime E cê não consegue mano Faço a rima, cê acredite Cê fala que é da Alcatéia É o logo de Wall Street Eu sou da Alcatéia Porque eu tenho a ideia Eu penso no coletivo Tipo Jesus andando em Micalatéia Botaram a parada agora Vamos ver o cérebro dele Futilidade do outro lado Amobrinha É lá de Micalatéia Eu faço o verso e entendeu Mas não nasce na Argentina A truta não foi mano teu Cê não foi Bora filho Amei Não sei se escutar Porque a rima é um parafino Tô na terra de Godá Tá na terra de Godá Mano sabe que não pode Quer rima comigo Vai tomar um sacode É muito neurônio Até explode Ô broda Tira o ar não é Godá Tu tá batalhando com God É isso que eu tô falando É isso que o Brasil gosta Parabéns aos dois MCs aí Representaram muito Abrindo a batalha da aldeia Dois um sete Bora que bora Votação não dá Nem dúvida Vota Próxima fase Palmas pro pop aí galera Obrigada Galera Tá na terra de Godá A gente Como é quando eu encontrei O meu lugar ao sol O meu lugar ao sol Para além Eu sei que você pensa em mim Se é melhor junto porque quer ficar só